A pulquinha pula, desça e belisca o seu pé Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné A pulquinha tão ligeira pula logo pra barriga Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga Da barriga pro nariz, do nariz pra bochecha Da bochecha pro migo, do migo pro joelho Do joelho pro pescoço, do pescoço pra perna Da perna pra orelha, da orelha pra mão A pulquinha pula, desça e belisca o seu pé Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné A pulquinha tão ligeira pula logo pra barriga Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga Da barriga pro bumbum, do bumbum, pro braço, do braço Pra perna, da perna, pra cabeça, da cabeça Pro umbigo, do umbigo, pro pé Do pé pra mão, da mão pra barriga A pulquinha pula, desça e belisca o seu pé Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné A pulquinha tão ligeira pula logo pra barriga Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga Da barriga pro bumbum, do bumbum, pro braço Do braço, pra perna, da perna, pra cabeça Da cabeça, pro umbigo, do umbigo, pro pé Do pé pra mão, da mão pra barriga Do pé pra mão, do bumbum, do bumbum, do bumbum A pulquinha pula, desça e belisca o seu pé Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné A pulquinha tão ligeira pula logo pra barriga Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga Da barriga pro nariz, do nariz, pra bochecha Da bochecha pro umbigo, do umbigo, pro joelho Do joelho, pro pé